Fala do homem aqui ó, esqueça Ô viu um serol mano Cadê o serol Thiago? Vai passar o serol hoje não? Tem um serolzinho pra passar ali pô Ó os bognas falinhas aqui ó Cala a boca Tô falando errado Thiaguinho falou que cortou seis no vídeo Quando eu fui almoçar rapaziada Com pipa só Chegou lá do Itaim Cortou seis Olha o pipa do homem lá Olha lá Aí agora o homem tá no alto hein rapaziada Pede que tomou um helo aí entendeu Tá bom cortei um Umzinho só Pé Nossa olha o peixinho que subiu ali ó A bagaceira Ei Thiaguinho aí você tem que cortar mano Só falta os caras ficar como? Embaçando no seu Muito pipa Na quebrada rapaziada Nossa tá colado mesmo os durex lá ó Rapaziada Entendeu? Vamos ver Quantos o Thiaguinho vai cortar Eu acho que ele corta cinco mano Cinco Eita olha rapaziada Todo lado tem pipa mandado ó Olha lá Todo lado tem pipa mandado Só um só um só um Ai Samson Cadê? Pega os pipa lá na sua casa lá pra você empinar Vai lá pegar os pipa lá que você vai subir também demorou? Vamos ver o Thiaguinho aqui rapaziada ó Daquele juntão Enrolar ou não enrolar forte? Ai canseira O Thiaguinho já tá arrumando uma raia aí também Mostra ele aí com essa raia aí Top É do que esse daí? Coringa? Do mini coringa Você quer do mini coringa né? Opa subiu dois hein Eita Vamos ver Thiaguinho Ele é relo rápido Mas se tomar é preju hein É toma Preju usado rapaziada Já vai laçar já? Então tem que ter descarregadinha aqui ó Pode ir pra É o Pécio tá com saco de pipa e sai de peixão ó Vai tio Ele vai vir com um peixão só Olha lá Olha lá Vai Thiaguinho Agora foi hein Vamos ver Vamos ver o relo rapaziada ó Eita o Thiaguinho fazendo a volta Os caras já querem fazer emboloteira mano Eita Thiaguinho suspendendo Olha essa peixinha grande aí ó Olha lá Suspendendo Você tá penso? Tá Ô louco Thiaguinho Que isso Fala do pipa não Tá penso não Thiaguinho Tem nada de penso aí Tá metendo louco mesmo Thiaguinho vai tomar lotado pra peixinha da esquerda aí ó Tá mesmo Tá mandando a uninha Ó Thiaguinho você só dá pra ir pra ver o de rabiola aberta fala Thiaguinho E você acha que eu ia parar pra dar pra você nunca? Eu achei Olha lá ó O Thiaguinho descendo É murcho esse aí hein Thiaguinho Olha o rabiola Já foi um quer ver? Nossa Caramba Thiaguinho que relo feio mano Será que pegou na chilena? Será? Será? Baguindo lá rapaziada A gente tem condição não Eita será que dá pra nós pegar isso daí? Puxa aí Petra Puxa Petra Aquele dia os caras fizeram resgate aqui que eu vi hein Thiaguinho e Ligo Se eu estivesse em casa eu pegava Cheio da linha rapaziada ó Olha lá ó Será que o puxinha para? Se estivesse lá eu pegava Pararam Fipinha descendo aí já foi vários mandados Olha lá rapaziada Um Olha lá a linha passando em cima de casa Então é isso rapaziada ó Tá começando aquele videozão insano aqui no meu canal Daquele jeito Rela atrás de relo beleza Se você é novo e tá chegando agora Não esquece de deixar o like Vamos bater aqui 5 mil likes nesse video Se inscreve também pra dar aquela moral Que a gente tá arrumando 700 mil Ativa as notificações Que vai ter muito relo O Petra vai pegar o super lá na casa dele Pra gente pinar Beleza? Então ó Já segue lá no Instagram Que a pessoa é o Candelar Tá saindo muito vídeo pra vocês aí Vai acompanhando mano Rela atrás de relo Rela é Petra? E aí Thiago? Foi cheio Thiago? Pegado do qual? Peixão? Caramba Ficou lotado mesmo Olha lá Acompanhando que vai ter muito relo hein Famílios Não é que vai subir Olha o D que vai tá subindo essa raia aqui ó Vambora Não é rapaziada Olha o D que tá subindo a raia Como vai enverregar essa vareta aqui? Logo do Coringa Mini Coringa Essa tá bonita hein D que? Como vai enverregar essa vareta aqui? Ah dá pra enverregar mano Faz igual o Tonho Tome quebrava as vareta aqui Ficava só aqui só Vambora Vambora Eita D que? Ah os caras falam Quando enroscar assim Já tem que passar a lixa Tá ligado? Então a gente tá enroscando Aí D que Ali você corta uns dois mano Carraia Agora não Carraia você corta mano Confia Olha lá Com fio Olha o peixinho já mandando busca aí no seu D que Aí já chega jogando já não dá Olha lá vai o D que insano Essa lenda Mobile Mano quero ver que vamos mandar adão aqui pra nós aparar já O peixinho ali também rapaziada Eita Se ela parar vai junto Ou os caras deixam passar Olha o D que queria entrar na linha dos três É três ali agora tá Olha lá já pelou um branco Olha lá Ô louco Eeeeeecoo Nem foi mesmo Olha lá Olha lá Olha lá bagaceira Olha a bagaceira Foi aquele ali ó Que pegou o outro voltado Eita D que Eita D que Olha o D que Nossa Éeeeeecoo Já volta no outro já Logo descarregou bem na hora rapaziada Mas o D que já cortou um que vocês viram aí ó Já tá mandando busca no outro hein Aí D que vai querer te suspender hein Aí tá da hora rapaziada Olha lá ó Tá da horinha aí eu gostei hein Vambora Vambora É isso D que tem que representar Tiago vai subir esse aqui ó Caixão Listrado Esse daí é bom Esse daí Nossa Será que é do vadão esse aí Olha rapaziada Que pica da hora Show de bola Vai lá Dica Olha o homem como vai Caramba A barraia tá rápido hein Dica Olha o cara tá no monte Só a pipa mandada Olha lá Nossa senhora Eita bagaceira aí Dica A barraia de cima Dica Olha a raia do Dica lá embaixo Lá Vai arrancar a antena aí Loco Volta Tá parecendo um Petsu Dica Eita Será que parou Tô vendo nada Parça Você acha que tomou o relo Subiu Tá parecendo um Petsu Pra fugir O solzão tá na cara Rapaziada Olha lá Vambora Olha o Dica no Maldi Olha o Dica no Maldi Família Olha o Dica Corta com o vento Esse cara não manda a busca mano Muito choca velho Eu não sei Acho que é ele Subiu Vai Dica Continua Aí Dica Aí Dica Joga Dica Ai meu Deus Cansado Vai Dica Olha o Dica laçando Pelo Eita Subiu como Boladão Ai Carlico Esqueça Olha rapaziada Muito pipa ali Não tem não Tiago vai estar subindo agora O dele rapaziada Vai acompanhando Olha rapaziada O Dica tomou o relo Com a raia mano Caramba É enguiçado hein Aí é enguiçado hein O Pedro já já vai subir o dele Branquinho aqui ó Acompanha rapaziada Vai ter muito relo pra vocês hein Os caras já vai grudar a linha ali ó Certeza 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 Ó o Tiaguinho já vai subir o dele aí também ó Acompanha rapaziada Vai vai Aí rapaziada Olha a panga do Tiaguinho Ixi 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 Tem que desembolar agora Ó o primo do Pets Aí ó Dá um salve mano É nóis mano Aí Pets Seu primo empina bastante pipa ou não Fraquinho Fraquinho Ô louco Mano tem que fazer um relo dos dois aí ó Corte você na mão Aí ó Toma Não aguento Você toma relo com branquinho Qual branquinho Branquinho Cansado hein Toma aí ó Jairinho Só passou em você Ô Jairinho Mas não tô mostrando pra você mais fraco que o Jairinho Quantos anos você tem mano? Um dia Como que é seu nome? E aí meu sobrinho ainda E aí meu sobrinho ainda Eu sou tio dele Ô louco Eu ainda sou tio dele ainda Aí ó Fala do pipa do Tiaguinho Fala Ó a carioca Ó a carioca Esqueça tudo A daorinha é esse aí Jão Quero ver quanto o Tiaguinho vai cortar hein família Vai acompanhando hein Ele vai cortar zero e ainda os caras vão picotar o pipa dele Vai subir um peixinho Pets trouxe um peixinho mais Olha um peixinho ali ó Mó velho subindo ali Tiaguinho Nossa bagaçou o peixão do Danilo Nossa lá Que mandado Eco Marreco Ó lá subiu Quero ver Tiaguinho E tá uma bagaceira lá do outro lado também Muito pipa rapaziada na quebrada Já comenta como é que tá também na quebrada de vocês mano Ó Cê é louco hein Vai Tiaguinho Vai Tiaguinho Ai Tiaguinho Ai Tiaguinho Ah ali cê tá ligado que os caras só subiu pra você tomar a rally E eles comeram sua linha né Que os caras nem vai descarregar a família Olha lá eu vi que ia subindo a peixinha ali ó Onde que eu Eu não sei o meu irmão cabaço Eu fui parar pra trocar de irmão Tiaguinho tá empenando a peixinha velha Eu não penso rapaziada Eu não sei o que eu O peixinho ali subiu meu Que nem uma bala agora Vamos lá vai parar vai junto Quer ver Ai não Então ai eu fui empinar logo tomei um relo feio Cadê a peixinha Valeu 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 Tá pesado o seu Tá pesado o seu? Não Aqui você tá com até 20 minutos ali Vai lá Até que tá da hora Vai lá Vai na peixinha lá já Tá demorando muito Nossa cheba aí Tiaguinho O louco Também é cheba o seu então Vai lá Vai lá representa lá Vai lá vai lá Vai lá vai lá Vai lá Tiaguinho Tiaguinho já ficando como pra parar ali ó Os caras voltarem no dele A prela peixona tá descendo bagaçando Aí Tiaguinho já vai grudar no seu Eu virei e tomou Eita 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 Nossa rapaziada Eita Eita Muito pipa rapaziada Olha a bagaceira ali mano Olha o Cruz Tiago Olha lá ó Nossa Caramba Eita 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 Pelo amor de Deus Só tem os bem lá Aham só tem os bem não Você tá com saco de pipa E o peixão E os peixão você só trouxe os lisos Tinha uns da hora lá Vem 50 50 peixão no saco de pipa lá que você tem Chegou só os daí ó Ele joga na vermelha azul Na azul Olha o bagaceira rapaziada Olha lá ó Deca tá indo na bala Cuidado aí Já na laje aí Rapaziada encostou aí Dá um salvinho aí mano Vocês acompanham o canal lá Vai aparecer aí hein mano Dá um salve rapaziada aí ó É nóis mano Cuidado na laje aí Vai Deca vai Deca Vai Deca Vai Deca Vai Deca Tô indo Tô vendo Tô vendo A Deca vai de qualquer jeito Olha lá Descendo no morrão Afundando no morrão Ali é morrão pra buscar Morrão não mano Ali é morrão Agora é morrão Você sobe um da rua ali coitado Coitado você também porque é só linha É só linha Caramba o cara é muito choque ali mano Eu fico já sem paciência E o bagulho serrano e o bagulho serrano É só parar de gravar se ele tomar hello corta mano Então vou ficar segurando aqui Ele vai despender mesmo Vai Xiii que o passarinho dali é alçado hein Fazer então esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado muito Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Seu latinha descarregado mano E eu não consegui finalizar Mas ó Tamo junto tá tendo muito hello pra vocês Me segue lá no Instagram Pessoal Candelani beleza E eu vou ficando por aqui Tamo junto até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês E falou